As pessoas que ficam dizendo, você não vai conseguir, você não pode, não tem jeito pra você, não tem solução, repreenda essas palavras de morte. Você tem que pegar essas humilhações e fazer virar uma vitamina pra você. Eu imagino as palavras de uma pessoa que bora de favor, de uma pessoa que precisa do nome dos outros, de uma pessoa que está endividada. Eu imagino as palavras que você escuta. E aprenda a viver a sua fé na palavra de Deus. Alimente a sua fé. Mas preste atenção. Não espere palavras de fé lá fora. Não espere palavras de fé de incrédulos. Não deixe ninguém te desanimar. Não deixe ninguém tirar sua fé. As pessoas que te irritam, que te provocam, que querem tirar o pior de você, elas estão te abençoando. Porque se você é de fé, você está pegando todas as suas humilhações e se apegando mais a Deus. Pare de escutar incrédulos. Escute a palavra de Deus. Amém. Amém.